Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 devolveram, foi depois que eu saí, então me devendo aí algumas coisas. E aí a senhora falou que foi interrogada nessa sala e outros que foram interrogados nessa sala do lado. 23 de dezembro de 69, nesta sala. Essa era a sala do PIC? Era. Tinha um organograma aqui em cima, no Esquadrão da Morte. E depois um organograma das organizações aqui atrás. Minha mãe, minha irmã de 14 anos e meu irmão foram presos aqui nesta sala. Passaram a madrugada e minha irmã foi levada lá pra cima. E o coronel Adir Fiuza de Castro ameaçou eles e deu uma pancada no meu irmão. Ele já era coronel na época? Não sei, não sei. A Difiuza de Castro era o comandante aqui. Esta sala, nós podemos abrir a porta ali? Pode. Só pra gente poder fazer isso? Ah, um bem depois. Eu queria que vocês falassem um pouco desta sala aqui. Havia também aqui um parlatório. Não sei se vocês lembram. Um parlatório. Quando a gente recebia visita... Não, eu tive não só visita, como eu me casei aqui no dia 19 de fevereiro de 1971. Eu me casei numa sala grande aqui, com uma maneira de quebrar a incomunicabilidade. Então veio meus pais, minha sogra e aí nós quebramos a incomunicabilidade com este casamento. É, esta sala é bem identificado, fui colocado de pé, encostado na parede ali e fiquei aguardando vagabundo para ir para a sala da tortura que é no final deste corredor. Nós vamos passar lá. Isso quando foi? Fevereiro de 1970. Fevereiro de 1970. É um ano antes do casamento. Fevereiro de 1970. Então, nós ficamos aqui. A senhora foi em 69 de dezembro, 23 de dezembro de 69. E só eu, sem roupa, me levaram para a sala de tortura. Não era essa. É, nesta sala. Eu vim primeiro aqui e vim para cá e fui torturado nesta sala. Nesta sala. Mas depois era aqui, né? É. Porque aqui era um salão grande, não havia essas divisões. Não havia sala de tortura aqui. O interrogatório era feito aqui. Depois da reforma, da virada de 69 até 70, fizeram para a divisão nova lá e criaram outra. É, tinha duas salas, uma era sala roxa. Isso foi depois de 70. Você foi contemporâneo da prisão de Mário Alves. Sim. Foi? Um cortinho aqui desapareceu. Eu estive aqui. Eu estive aqui. Tem vencedor de 70. Tem alguém aqui estado, no momento, com o Mário Alves? Eu. Eu. Eu estava. Você chegou a estar com ele? Não. Eu. 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 saía de lá para a sala de estantura. Vamos ver se nós conseguiremos, senhora, que vocês reconheçam a essa sala de estantura. de educação. É tecnologia inglesa, francesa, americana, principalmente inglesa. O que que era essa tecnologia inglesa? Era a geladeira. A geladeira. Quer dizer, ao invés de entrar no pau de elétrons, eles deram a morte, o que ocorreu, eles faziam a tortura silenciosa. Eram danos de tecnológicos. O exercitamento tecnológico era consequência da livreza. A 69 é que tinha o toque elétrico. Aquele é que já tinha a pimentinha, que era uma... a madeira de tortura. É. A manivela, a manivela pintada de vermelha, e que você ficava no pau de arara e eles rodaram a manivela. No janeiro de 71, na época do Rubens Paiva, tem alguém que estava aqui? Eu. Você? Sim. No janeiro de 1971, a geladeira era totalmente branca e tinha essas condições. Super gelada, tinha essas condições. E eu me lembro, já estava na cela lá em cima, e 38 dias numa solitária, e do lado militava Celso Gilberto de Oliveira, o Alan, do VPR. E estava me procurando. Ele... Ele fez uma... Foram duas pessoas. Palma Roberto Rocha e Sinfrone, que era um VPR também, estava me procurando uma marca. que ele, o Celso Gilberto de Oliveira, e dizia que seria morto. Falava sobre o nome de guerra, o Alan. E... É... Aqui havia, já, tortura com a Claudia Lara, com... Com... Inicialmente era uma sessão de porrada com um grande grupo de pessoas ao redor, e você no meio levando cacetada, cacetete, que quebraram um cacetete madeira no meu nariz, depois na auditoria de aeronáutica. Então, eu... Concei a tortura e... E o cacetete... Não. Todo mês falha, você lembra alguma coisa? E... Eu me lembro que subindo, depois que a gente vai levantar lá em cima, havia a possibilidade de você, com muito risco, olhar o pátio. E nesse pátio, é que teria sido um estacionado Fusca, que depois a família veio puxar. Agora, eu não tive nenhuma informação no momento sobre a... A morte do governo. Mas, provavelmente, estávamos aqui simultaneamente. Parece que a sessão de porrada com... Comigo, a... Maria Luísa, a vela Marília, por certo... Dezesseis anos e anos... Nessa sala aqui que nós vamos identificar. E uma história... Então, vamos, vamos seguir. Era importante vocês identificarem a sala da veladeira. Sim, a sala da veladeira. Então, vamos lá. Aqui era o Cabo da Varda. Ficava aqui nesse local em dezembro de 69. E essa sala daqui era a nossa sala. A sala das mulheres. Onde eu fiquei alguns dias, nessa sala, com várias companheiras. Depois. E aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Nessa daqui. Aqui em cima? Aqui, nessa sala. Nessa sala. Onde havia móveis roubados dos companheiros. Onde havia um aquário. Eu me lembro perfeitamente desse aquário. E onde eu fui torturada com choques elétricos. E com um pedaço de madeira que me deixou roxa pelo corpo inteiro. O presidente Magalhães me entrevistou. O presidente Magalhães me questionou aqui, onde havia uma pequena mesa. E depois eu fui para a tortura. O Magalhães. É. Mas esse daí, o da Marinha. O da Marinha, que foi a pessoa que me recebeu aqui, nesta sala, e que me mandou para a tortura. E o outro, Paulo, que mudava o nome de Malhães, Magalhães, Guimarães, para disfarçar a sua identidade, foi a pessoa que comandou a minha tortura. E que chegava, era uma das pessoas mais brutais que eu já vi durante todo o período que eu passei aqui. Ele jogou a Dalva aqui e começou a pisotear, dar pontapé. A Dalva já não andava mais. Então, é uma pessoa que tem que ser chamada pela comissão. Mas será que é o Malhães? Não, eu não sei. Mas eu acho que não é. O Álvaro me diz que não é. Porque também conheceu esse sujeito. E era um tenente na época. Na época, ele era tenente. Já, já, você tem a identificação de que o Raul Amaruin ficou preso nessa cela, mas aí já é em 1970. Agosto de 1971, o soldado Marco Aurélio Magalhães testemunha na Justiça Federal. Ele descreve algumas celas aqui, descreve também a tortura da Sônia Necessian e mais algumas outras pessoas. E aqui, ele identifica... Posso... Estão subindo a escada. No segundo andar, a cela aqui da direita, que é justamente essa. A sala onde ele viu o Raul caído, agonizando, antes de ser transferido para o Hospital do Exército. Então, fora a Vera, fora o caso Raul, alguém tem mais alguma recordação desta sala? Eu tenho uma recordação auditiva. Desta sala? Desta sala. O Celso Gilberto de Oliveira... Onde você estava? Eu estava em duas salas para lá, mas a minha suspeita é que ele ia fazer um teste com os peritos, abrindo esse postil aqui, gritando alguém aqui para ver se eu escuto lá. Porque ele gritava, Celso Gilberto de Oliveira, o Alan, da VTR, vão me matar. Ele estaria aqui. Ele estaria possivelmente aqui, porque era um pouco distante, não era a sala ao lado, não era a cela ao lado. Eu estava na segunda cela depois deste caso. Depois daqui nós temos o maracanã, que era chamada... A cela maracanã era a cela grande masculina. Aí a recordação. Mas isso que ano? De 70. Vocês viram que dá diferença? Dá diferença. De 69 para 70 para 70. De 70, o maracanã era ali. Quer dizer, o maracanã se continuou durante muito tempo. E a maracana feminina também. Como a Vera disse, as mulheres ficavam presas aqui. E minha mulher, essa pessoa ali, ela estava presa. Ou nesta sala aqui. Nesta sala. E houve um cabo com muito boa vontade, que deixou com que eu saísse do maracanã, abriu a plana de cadáver e me trouxe aqui para isso aí. Eu estive rapidamente com ela aqui nesse momento. Vamos, então, seguir para vocês fazerem... Eu queria apenas fazer uma explicação. Aqui ficaram algumas mulheres... Você lembra os nomes das mulheres? Lembro, lembro. Talva Bonet, Teresa Porciúncula de Moraes. Lembro dessas duas nesse momento. Eu fiquei também com a Dalila. Dalila, sobrenome dela, agora não me lembro nesse momento, mas... Foi, né? É. Teve Sônia Himes. É, mas ainda não foi já comigo. Que saiu nessa sala aqui. É. Nessa sala ficamos essas mulheres. E depois nós fomos deslocadas para lá. Ficou um número maior de mulheres, e que eu posso dar o nome das que ficaram lá. Vamos, vamos para lá. Viveram a Dalila Gaúcha? É. Danila Cozzi. Danila Cozzi. Danila Cozzi. Era uma cela grande, ou eu diria uma cela de uns trinta metros. Então eu queria que vocês descrevessem. Quem esteve no Maracanã aqui? Só você, no Maracanã masculino? É. O Maracanã era isso aqui. Era isso e não havia essa parede. Não havia a parede de novo. Não havia espanheiro aqui. Não, não, o Aragana tinha um lavatório, ele tinha uma expressão. Eu calculo que ele tinha 20 metros de comprimento. Ou seja, provavelmente ele iria daqui até aquela sala do final de cultura que eu ajudo. Olha isso aqui, duas salas alimentadas, um banheiro grande. Tinha um banheiro aqui. Um banheiro, um lavatório, um piso. Tinha um banheiro aqui no campo. Hoje isso aqui está aberto. É o Maracanã que nós estamos escrevendo aqui. Esse banheiro existe, mas nós estamos aqui. É, nós estamos aqui. Depois eles fizeram um saco aqui e agora subdividiram em celas aqui para cá. Do outro lado, que era uma passagem direta, também fizeram isso. Aqui, eu preciso registrar o seguinte, o Maracanã era o quê? Era uma área de repreço. Segura que eu vou largar. Quando a pessoa não estava apanhando... Não, já tinha passado a parte, porque a tortura é uma parte. Então, nós entrávamos e ficávamos torturados embaixo. Aí ficava lá quatro, cinco dias à disposição dos torturadores. Quando é você? Tem um perito aí. Foi com você. Pedro, você é rápido? Você vê as adaptações quando você vê isso aqui? Elevaram o piso por causa dos cifões. Isso aqui não existia. Para poder fazer essa banheira, os tiscos aqui, tiveram que levar o piso para poder botar o cifão e... Então, essa de Copa Banheira é uma construção antiga. É de 70. Esse banheiro... Esse banheiro é antigo. Esse banheiro é antigo. Não é da época dele. Quem que teve em 75? É o Nilson. Eu tive em 73. Você não lembra desse banheiro aqui ainda? Não. Em 73 eu já tive na fase do Doicóis mesmo. Onde eu subi para cá, tinha uns 30 presos aqui dentro. Aqui, não. Era fazer as duas que estavam multiplicando. Era uma sala grande. Isso é maior que a gente tem que ser louco. Então, quando eu subi, ficamos aqui uns 30. E era um local onde você já tinha passado pela tortura. Depois eu subia para cá, que eles já tinham tirado o que tinha que tirar. Ou matado. Então, você subia para cá. Aqui, o Doicóis, o estado de quem que era? 70? Exatamente. É piso? Não, piso é 70. Não, enquanto o Hilton tinha tirado. Aqui, dezembro de 70, é quando o Major Beria assume... Vamos ver, há uma sala que a Vera identificou como maracanã feminino, que eu acho que seria... Quer dizer, nós estaríamos aqui neste salão aqui, tá certo? E esta seria... Nós estamos neste aqui. E seria este salão aqui. Seria este feminino. Vamos ver, então. Que é no final desse corredor, né? É, não chega a ser no final, né? Aí ainda... Para não bater a atenção. Nessa cela que devia vir daqui, pegando todo esse espaço, foi a cela chamada Maracanã feminina, onde haviam vários beliches, me parece que eram quatro ou cinco beliches, um em seguida do outro, e havia uma mesa aqui na entrada. E ficaram aqui várias mulheres que eu posso citar. Então, por favor. Maria Alice Saboia, Ângela... A Ângela ficou internada o tempo todo, porque ela estava ferida. Ângela... A outra Ângela... Quem mais? Agora, vou dar a curiosidade. Não, a Abigail também ficou internada. A Dalva, a Abigail e a Ângela... Quando você fala que ficou internada, ficou internada aonde? Elas ficaram internadas aqui na enfermaria. E, quando melhoravam, às vezes elas vinham. Como, por exemplo, a Dalva foi jogada na nossa cela, lá no fundo. A Dalva não veio para cá. Mas a Ângela esteve aqui, Maria Alice... Você esteve aqui, Vera. Você saiu de lá... E me mandaram para cá. E por que a prisioneira saía de lá para vir para cá? Tinha alguma razão... Porque ficou pequena aquela cela. Porque as mulheres começaram a chegar em profusão. Houve uma força de mulher muito grande no momento. É. Mas essa localização tinha alguma relação com o fato de que as pessoas estavam sendo interrogadas ou torturadas, e quando passava de fase e vinha para outro lugar, ou não havia essa organização? Olha, quando nós chegávamos, muitas pessoas, muitas companheiras e companheiros eram torturados e levados para as celinhas, aqui embaixo, que eram várias celinhas. Solitárias. E eu fiquei naquela sala, que era uma sala considerada como sala, ao lado da sala da guarda, que era uma sala dos militares. Eu fiquei lá, ao lado da sala de tortura. Quando as mulheres começaram a chegar em maior quantidade, nós fomos remanejadas para esse espaço. Esse espaço... A TT, por si, Úncula de Moraes, também ficou aqui na sala. Isso já, nós estamos falando do que? Janeiro de 70? É, janeiro de 70. Talvez final de janeiro, porque chegaram várias mulheres nessa ocasião. Eu não estive com outras pessoas, como a Anitta, a Sônia, porque quando eu estava saindo, elas estavam chegando. E nessa cela vocês eram tiradas para ser interrogadas? Nessa cela, eu já tinha sido interrogada. Algumas pessoas... Daí eu saí para ir embora. Daí essas mudanças de cenário que são importantes, porque o Nilton estava aqui na época do Mário Alves. Foi aqui em cima, não sei se nesse local, porque o Mário Alves foi assassinado e desapareceu. A tortura do Mário não foi embaixo. Foi aqui. E o Mário foi o primeiro morto aqui dentro, em janeiro de 1970. Era essa época que vocês estavam aqui. Dirigentes da CBF. Há testemunhas que viram, estavam em uma outra cela dessa e puderam ouvir... Aqui tinha uma frecha aqui em cima. Essa parede não ia até a vida, ela tinha uma abertura. E essa parede aqui? Essa aqui? O Mário Alves foi o mesmo morar, segundo o depoimento dele, que deve ser aquele lugar ali que foi tampado. Mas aqui havia uma parede ou era a grade de extensa? Aqui havia uma parede, era uma arcanã, isso aqui era uma cela grande. E essa parede, então, não havia? E essa parede, então, não havia? Essa aqui não havia? Essa divisão de extensa não havia? Essa aqui, nessa grade para cá, era uma cela grande. É, e dá para ver até pela janela ali, porque olha como a janela, a parede foi feita posteriormente. Eu, pessoalmente, fiquei preso há alguns meses nessa sala dele, inclusive um tempo sozinho. O que é? Sozinho, em 69 e 70. Então, antes de ficar o tal do Maracanã de menino. Até o Carnaval de 70, antes de vir as mulheres. Aliás, eu saí daqui para elas virem. Estava sozinho aqui. Então, a gente já consegue precisar essa data. Então, não é final de janeiro, já deve ser fevereiro de 70, porque essa referência que você está dando do Carnaval é uma referência importante. A data da morte do Maracanã é de 16. Tá, isso. Eu não via os prédios, mas a minha cela era uma dessas aqui, grandona, com banheiro dentro. Por quê? Porque eu ouvia, eu não sabia se era dia ou se era noite, mas eu ouvia a música de entrada do Jornal Nacional. Então, tinha prédios na frente. O único lugar onde tem prédios é aqui, exatamente. A gente via aqui, a Brancelã. Não, lá, não era Branco. A famosa fábrica da Brancelã era Branco. Eu me lembrei o nome da Ângela. Uma coisa importante. Eu me lembrei o nome completo da Ângela. Ângela Xavier de Brito. Esteve também. Ah, a Bézio de Jardim. É. Tem uma coisa importante aqui. Então, quando eu fiquei aqui sozinho, porque o PCBR estava em muitas prisões, começaram a usar vários espaços aqui para fazer interrogatórios. Então, aqui havia uma porta de madeira com uma pequena abertura. Essa porta era toda de madeira enripada. Então, tinha frestas. Eu estava sozinho aqui e eles passaram a interrogar pessoas aqui em frente. Eu conseguia me esgueirar aqui e olhava pela fresta para ver o que estava acontecendo. Então, eu identificava as pessoas que estavam interrogando e os interrogados. Foi assim que eu presenciei a tortura do Apolônio de Carvalho. Fala vários nomes para nós. Apolônio de Carvalho, o Brandão Monteiro, o Antônio Carlos Carvalho, que era o Turico. Esses três, eu me lembro bem. Que são testemunhas da morte do Magno. Isso. Antônio Carlos, o advogado Brandão Monteiro. E foi deputado depois. Foi o Antônio Carlos Carvalho do Turico. O Antônio Carlos Carvalho do Turico, que estava nessa cela. O Brandão Monteiro foi secretário de Transtaltos. Mas foi deputado também. Eu lembro do Brandão Monteiro na Constituição. Foi ele. E aí havia essa abertura aqui. Havia essa fresta aqui em cima. Essa parede de nele até o fim. Entre a viga e a parede havia uma fresta. Não havia essa janela. Não havia nenhuma porta. Mas não dava para alcançar. Como é que alguém poderia... Tinha os beliches. O pessoal não via os beliches. Não via para poder. Agora, estava aí na tortura. Quais eram os tenentes? Grupo de tenentes que estavam ali? É, quem usou o que você tinha? Tenente e Aleixo Garcês. Tenente Huggis. Tenente Huggis. Huggis. H-U-U-G. Esse tenente Huggins depois aparece com o codinome Alain. Nós temos ele na Casa da Morte de Petrópolis. E, no caso, o Rubens Farrell. Agora que vocês falaram, essa correlação é interessante. O capitão Duque Estrada, estava aqui também. O tenente Correia Lima, estava aqui também. Foi aqui em julho de 70. Vocês fizeram menção a um... Avóio. Avóio. Apólo. Vocês fizeram referência a um da Marina, que foi o Magalhães. Alfredo Magalhães. E o resto era do exército? Não, de a escala corbaixo do corpo de bombeiros. E o Walter Jacaranzá e também bombeiro. E o Walter Jacaranzá e o inspetor Timóteo. O que eu vou falar? Da polícia civil, vocês têm lembrança de alguém? O inspetor Timóteo, Bonesco, outro inspetor Bonesco, que estava na minha sessão de cultura pessoal. E mais esses outros opciais que eu acabei de citar. Gomes Carneiro. Gomes Carneiro. O capitão Gomes Carneiro, Magalhães. Não pode ser esquecido. O João Puzú. O Gomes Carneiro me torturou muito no 12 RI, em Minas Gerais. Onde nós estaremos na terça-feira, dia 30. Ele é mineiro. É. Ele veio de Minas, o Gomes Carneiro, para cá. Pode nos acompanhar. Tenente Marcelo, o Gomes Carneiro. Quem dirigia o Código, quem comandava o Código da época, era o Tenente-Coronel Ney Fernandes Antunes. Mas isso já é 70 e... Batalhão. 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 70. Não é o Dói Código. O Dói Código é uma coisa, o Batalhão é outro. Batalhão. Foi na voz do Mario Alves, quem estava, e o comando do Batalhão, era o Meio Andor. Então, o Mario Alves é quando se instalou o Dói Código. O Dói Código começa aqui em dezembro de 69. O Dói Código é o Dói Código, o Dói Código. Talvez... Que ano que ano que você está falando? Eu entrei aqui em dezembro de 1970. Fiquei aqui até março de 78. Se fosse esse poema? Então... Porque vocês se lembrariam, se tivesse tido uma obra aqui... Isso aqui é uma obra grande. Quando eu saí em março de 70, estava... Não estava, não, aqui era uma ala só, então não tinha essa parede. Não tinha, mas ele chegou no final de 70. Em 71 e 71 estiveram presos aqui, Alfredo Wagner, Alfredo Wagner, Bernardo Almeida. O que eu vendo é que era uma sala grandona, enorme, e tinha alguma selinha ao lado, onde estava Abigail, Abigail Paranhos. Não estava presa, que também depois foi para a HCE, também foi posturada, também montada. Eu presenci as obras aqui nesse Corredor do Maracanã para fazer esse nome agora. Quando o senhor Alvaro? Em fevereiro, março de 70. Eu vi as obras, faz sentido, faz sentido. Já ele que fizeram o Corredor Mário Alves. Quem dava o nome do Corredor Mário Alves eram presos. Certamente. Porque aqui estiveram o Camacho, que era do CBR. Tomás Meirelles, da LN, que morreu. Que morreu depois de 74. Alfredo Wagner, Bernardo Almeida. Também era o Alvaro Almeida. E José Ribamar Ferreira. Então, todos eles falavam que aqui tinham várias células e que eles podiam se comunicar porque dava para botar entre as graxas, botavam em espelho, para um se comunicar com o outro. Então, foi a reposta. Exatamente. Então, final de 70, início de 75, já tinha outra configuração. Já é outra configuração. E, eventualmente, eram levadas de volta para o interrogatório. Mas a primeira fase de interrogatório, mais pesada, as pessoas ficavam presas lá embaixo e eram torturadas lá embaixo. E aquele prédio que eu desejo era só um. E em cima daquele prédio foi olhar para cá. Na liberdade olhar a prisão, né? E não na prisão olhar a liberdade, né? E aquele prédio, se não me engano, já era assim, de pastilha azul sobre o... Eu acho que já era de pastilha azul. E aqui é que você teria ouvido os gritos do Alan, né? Agora, ele não devia estar nessa sala ao lado, essa cela ao lado. Ele devia estar na outra. Não, é que não tem. Aqui ao lado já é a escada. Ali a sala já é de... Pois é. Então, ele devia estar naquela ou outra lá onde as mulheres foram torturadas. Então, é aqui. É, aí. Justamente. Eu já sei. Inclusive com essa parede. É que a escada dele é um pouquinho mais para cá. A escada dele está um pouquinho errada, ela é um pouquinho mais para cá. Você pode inverter a escada em relação a... É. A escada dele está aqui. Porque essa planta, ele me passou, mas a escada dele, na verdade, está aqui, ó. Pode... Está invertida. Está invertida. A porta está aqui. É. Realmente, os banheiros estão aqui. Quer dizer, ela daria de frente para esse saguão aqui. Não. Que é essa sala. Ou seja, essa parede sempre existiu. Pode dar um... E dá para ver porque aquela janela, ela está centralizada. Está vendo? Ela não está... E tem uma parede lá no fundo, que a parede está bem no meio da janela. Não. Ou seja, ela foi feita depois. Não. Não. Ali, não. Ali, você veja naquela ponta, já tem um acabamento ali esquisito. Não é? E você tem essa... 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 Então, vamos descer. Quando eu cheguei aqui em 69, em 69, isso daqui era tudo aberto. Não havia... Era um salãozão grande. Era um salão grande. Durante o período que eu fiquei aqui, foram sendo feitas essas divisões... A gente está conseguindo mais ou menos construir a ideia de que no segundo semestre de 70, em meados de 70, houve uma reforma aqui. Está certo? Já houve no início de 70. Porque isso daqui, quando eu cheguei, era aberto. E depois, quando eu saí, já era fechado. Então, vamos ver o que que... Vigilidade. Porque aqui vocês têm... Eu quero que vocês identifiquem o local da geladeira. Geladeiras. E aqui... A tecnologia britânica. São pretos. É? Aqui... Se situava a chamada zona de alta tensão. Quem se qualificava com o... Essa expressão se usava na época? Não, não. Não, não. Era uma coisa de alta tensão. Porque aqui ficava a chamada sala roxa. Sala roxa. Sala roxa. Ela tinha uma luzinha lá fora que era identificada como sala roxa. Quer dizer, era a sala... A sala roxa porque a lâmpada era de cor roxa. Era uma lâmpadazinha na porta que indicava que ela estava em uso. Eu acho que é uma indicação. E a que se destinava a sala roxa? Aqui era a sala fundamental para a prática da turma. A sala que tinha equipamentos, né? Aqui... Vamos virar, peraí. Vamos virar. Só para isso que é. Calma. 70. 70. Janeiro de 70. Eu deixo essa sala roxa. Aqui então você... Aqui você tinha instalações para pau de arara, tinha choque elétrico, tinha uma mesinha, uma cadeira onde ficavam os estruturadores e o preso era colocado nu. Na sala roxa. Na sala roxa. A primeira providência que era tomada contra alguém que ia ser submetido à tortura era a nudez. Dentro da sala... Na sala. Tinha uma roupa dentro da sala. É. É uma coisa terrível você colocar a pessoa nua, né? Com a palavra de indefesa. Você está... Você está... Você está bem? Você está bem, Ana? Ah? Quer parar? Não. Não. É... Mas eu fiquei na tela aqui. Já não... Tem o Alfredo e o Margar versucht. Tem que a gente. Completamente. É de educação certinha. Não tem de e prox. Estratinha... Mas a gente tem de accompany... Esta sala... Pode fazer uma tomada dessa sala só? Olha, olhe... Obrigada. Mas aí vamos ver se alguém identifica... A Ana está falando que a sala é do lado. Não, tem uma outra sala. Quando eu voltei em 73, eu voltei para o Rio. Estava presa em São Paulo, pedi para vir para o Rio. Minha família era do Rio. Eu já estava condenada em presídio e me trouxeram de novo para o doicote. E aí me trouxeram para uma sala que eu acho que era aqui. Era uma sala toda branca, já também toda reformada. Toda branca, de um púlpito, assim. Eles ficavam sentados como se fossem juízes. Eram uns três ou quatro, mas eu me lembro muito bem do Gomes Carneiro e do Riscala Corbage. Acho que foi o Riscala Corbage, que era o Nagive para a gente. Quem levantou e disse para mim. Me tiraram a roupa, me tiraram fotografias e tal. Uma sala com muita luz. E ele disse para mim. Nós aqui temos orgulho de termos sido formados na Escola das Américas. Eu não sabia o que era isso na época. Quando pude, eu conversei com os meus companheiros e companheiras. Ninguém sabia direito o que era. Mas ele declarou isso. Mas depois você pensou? Claro, hoje eu sei o que era a Escola das Américas, que era no Panamá. Ah, ele falou de termos sido formados no Panamá na Escola das Américas. Exatamente isso. Eu gostaria de fazer uma... Vera, você teve nessa sala roxa? Não, eu estive numa sala ao lado, que havia um espelho desses que se vê de um lado e o outro. A pessoa não vê, mas é aqui. É vista, mas não vê. É vista, mas não vê. E naquela sala ao lado, havia uma cadeira, que é a famosa cadeira do dragão. Não me puseram, não me deram um choque na cadeira. Eu estava para sair daqui do do ecote, quando me trouxeram nessa sala para que alguém me reconhecesse. E dias depois, eu fui solta. Você acha que essa sala era a primeira aqui ao lado? Eu acho que era essa sala aqui e aqui havia essa outra com a espelha. Talvez o espelho fosse... Agora, eu queria deixar registrado que isso em 69, final de 69, era apenas chão que havia aqui e parede lá. Não havia nenhuma dessas celas. Tudo isso foi feito durante o período de janeiro e fevereiro de 70. Então, isso... Quando eu sair, já estava pronto. Essa parte daqui. Agora, em 71, 72, eu me lembro, quando a primeira prisão, na segunda, ter visto aqui uma sala de aula. Então, tinham militares aqui sendo treinados, sendo educados na tortura. Então, eles fizeram aqui uma sala de aula para ensinar métodos de tortura e outras informações políticas. Essas salas em frente aqui eram usadas para interrogatório também. Mas, geralmente, se houvesse tortura aqui, não seria a tortura que havia aqui. Aqui era mais tecnológica. Aqui era mais brutal mesmo. Aqui era uma chamada, algum reconhecimento, por exemplo. Chegou alguém e falou, conheço o álbum. Então, me disseram, eu estou lá em cima, para fazer uma caleação com essa pessoa. Tinha um álbum de fotografias. Podia ser, até com álbum, podia ser numa sala. Nessa sala. Nessa sala daqui no frente. Essa que era a sala de aula. Essas salas tinham alguma denominação? Porque você já falava geladeira, a sala roxa, a sala branca. A sala branca e a dos espelhos é a mesma coisa? Não. Não sei. A sala branca tinha um espelho falso. De maneira tal, do outro lado, da outra cela, podia-se ver as pessoas em serviço. As pessoas identificavam. Fulano foi para a sala da cadeira do dragão. Bem, agora, em 75, em 75, eu, corredor eu não conhecia nenhum, porque em nenhum momento me tiraram o capuz. Eu só tirava o capuz quando estava dentro da geladeira ou na sala de tortura. Você veio à sala de tortura ou à sala de tortura? Você não lembra? Parei, não lembro. E junto estava eu no pau de arara e o Armando Frutuoso sendo torturado. A última vez que o Armando Frutuoso foi visto, quer dizer, que eu tinha por volta de 30 anos, o Armando devia ter por volta de 50 anos, ele era um ex-líder sindical, membro do comitê central do PCdoB. Ele foi líder sindical aqui na década de 40, 50 anos. E ele jogado no chão, já com o abdômen totalmente desistido, ele não conseguia se mover mais. E sendo violentamente torturado, eu e ele, porque eles queriam chegar ao comitê central do PCdoB. E quando ele piorou, ainda mais, trouxeram um cara que esse aí, por incrível que pareça, esse eu vi, era muito grande, voz muito grave, muito grande. Eles chamando ele de comandante e diziam o seguinte, esse aqui vai apagar, esse aqui não aguenta mais. Setembro de 75, Armando Teixeira Frutuoso, ele foi preso com um documento falso de Armando Davi de Oliveira. Mas a pessoa morreu, o que você falou? Ele foi assassinado, foi assassinado na tortura. Ele desapareceu. Ele desapareceu. Eles nunca... Ocultação de católicos. É, eles nunca assumiram a prisão dele. Ele foi preso num ponto, por volta do dia 15 de setembro, 15 e 20 de setembro, de agosto. Eu fui preso dia 4 de setembro e ele estava jogado no chão, em estado lastimável. E aí eles chamaram o comandante, o tal que eles chamavam de comandante. Não, eu só... Mas a gente pode, pode, por isso que é isso, a gente pode ver setembro... Esse aí foi em setembro de 75, setembro de 75, e o cara olhando e o Armando, e aí ele já não... Ele estava vivo, ele chegou a conversar e nesse estado, ele virou para mim baixinho e ainda Ele já falou oposto. Mas aí, em 75, já teriam encerrado a paz do Nilton? É, pois é, é um caso. É por isso que é fundamental, porque eu me lembro de uma entrevista... Mas aí é o PCC, é o Araguaia. É o Araguaia. É, me lembro de uma entrevista onde o general Nilton Cruz disse que tinha sido comandante em 74, 76, uma entrevista ao Nilton, e ele disse que na época dele não havia tortura e que ele estaria comandante daqui. Pois eu fui pego, no Largo do Campinho, Madureira, fui encapuzado e só me tiraram o capuz para ser torturado, junto com o Armando, eu estive com ele, conversei com ele e tentaram, inclusive, depois dizer que ele teria fugido, correndo lá do Campo de São Cristóvão, que era uma pessoa que não conseguia mais ficar em pé e estava totalmente arrebentado. O registro importante que o Gizardo fez, que a gente não fiz com a medida eloquência, é o uso do capuz, porque todos nós transitávamos de capuz aqui dentro. Eu não sei não, mas vocês identificaram que aqui havia uma luz rocha. Em alguns momentos, a tração tinha isso aí. Agora, e inclusive o seguinte, quer dizer que o doutor Modesto da Silveira, advogado, identificou, conseguiu localizar a minha presença, preso porque eu estava desaparecido, porque eu achei uma pedrinha dentro da geladeira e escrevi meu nome completo, Judácio Vestim de Cozenza, o nome do meu documento falso, Ademir da Costa Guimarães, o meu... Se escreveu onde? Escrevi na parede toda da geladeira. Escrevi o meu codinome, que era Rui, e a data do meu sequestro, que era a única referência que eu não tinha mais noção de data, 4 de setembro de 75. E aí o Deusinho Matias, que estava preso, foi trazido de volta, e eu não lembro disso, mas diz ele que foi colocado nesse espelho falso, nesse espelho falso, para me ver. Eu não lembro disso, mas ele, colocaram ele na geladeira, e ele viu a minha anotação lá. Quando o Modesto mostrou a minha foto, ele disse, não, esse eu não conheço, porque estava muito feio, eu já estava todo arrebentado na tortura. Mostrou a foto para quem? O Modesto mostrou para o Deuzir. O Deuzir não identificou, mas aí quando ele falou o nome, o Deuzir falou, eu vi esse nome na geladeira. Então, foi a primeira referência. E o Modesto, então, atuou. Foi a primeira referência. E como clandestino, eu tinha participado da coordenação da eleição, da campanha do deputado Lisânia Maciel. Juntaram Lisânia Maciel, um ex que tinha participado de apela em Minas, que hoje é do Tribunal de Contas em Brasília, Ronaldo Costa Couto. Juntou essa turma toda aí, foi ministro, juntaram todos esses aí, pressionando para aquela minha apresentação. Então, o Modesto usou esse dado da geladeira e aí eles me tiraram correndo do rio e me levaram para o doicote de São Paulo. Me levaram para o doicote de São Paulo. Agora, o que eu acho que é importante destacar aqui, que é a questão do Armando, que até hoje não foi preso e não existe. Ele foi preso, foi torturado e eu vi. Consegue precisar a data? Tudo é setembro de 75. Setembro de 75. Ele foi preso dia 4 de setembro. Ele foi preso depois. O Armando tinha sido preso dez dias antes, mais ou menos. Agosto de 75. É. Quer dizer que ele foi preso num bônus e aí eu fui preso dia 4 de setembro e quando aconteceu essa identificação, eles me levaram para São Paulo. Quer dizer que eu não tenho noção, porque eu ficava encapuçado, então você perde noção de dia, de noite, de prazo. Mas depois do dia 4 de setembro, 75? Dia 4 de setembro, 75. Não. Até se eu puder fazer um... Eu calculo que há uns dez dias depois ele ainda estava vivo, foi quando eu vi aqui. E aí depois eu fui levado para o doicote de São Paulo. Pedro, nós temos noção clara dessa sequência de sala? Então é a sala roxa, depois do que foi dito aqui, eu falo uma sala branca, a sala do espelho, que pode ser a mesma. É a sala branca do espelho. E a geladeira. Qual sala era a geladeira? Havia uma única sala que era a geladeira? Possivelmente a segunda aqui. Mas numa sala grande de geladeira é uma dessas que eu vi. Porque aqui era trânsito. Tortura aqui. Saia. Era colocada aqui. Para depois subir ou então voltar. Não, não. Depois voltava. Porque só saia desse circuito interno aqui. Depois que voltava. Quando estava voltado, aí se subia. Mas então era solidária roxa. Ou não. O nosso grupo ficou aqui, daqui ele vai para a vida militar. E continua lá mesmo. Ô Newton. Essa solidária, você calcula que ela tinha quanto? Um metro e meio tinha largura? Tinha mais ou menos isso. Um metro e meio. É, tem que dar. Três, por verdade. É, por isso que eu vou te ensinar. Mas, agora, entre as solidárias era a parede ou a grade? As solidárias eram separadas com a parede. Uma parede, parede. Não havia comunicação. Não, não. Não. E uma janelinha gradeada na altura do rosto. Minima. Que você... Mas a porta da cela era como? Era uma porta interiça de madeira. Gradiada com uma chapa de aço. Chapa de aço. Ela era fechada. Só abria aquela... Tinha a grade em cima e a grade embaixo. Então, se você estava respeitado, o carceleiro podia olhar para saber se você estava vivo. Ela tinha uma abertura ali embaixo também. É, tinha abertura ali embaixo. Quem disse o Isério? Mas era uma porta gradeada de alto a baixo e escondaram uma chapa aqui no meio. E a fechadora ficava aqui. Então, você tinha... Isso nós estamos falando de que ano? 69, 70. 69, 70. Provavelmente, quando estava sendo feita a reforma... Antes da reforma. Depois da reforma, mandaram mexendo aqui. Quando eu voltei em 73, tinham geladeiras instaladas. Não sei se uma, mais de uma. Mas eu fiquei... Mas já não havia mais as solitárias aqui? Já havia as solitárias. Elas foram mantidas. Elas foram mantidas. Na primeira semana... Então, mais alguma coisa nessa parte aqui que eu sou júbido importante e me chamar? Pedro, mais alguma questão? A chapa de aço que você falou, né? Se eu vou depois fazer uma planta de aço. Então, vamos... A primeira semana de aço tinha uma chapa de aço. Foi afastinada. O meu deu? 69. 69. 69. Foi afastinado. Um militar que estava ao lado, né? O que era do primeiro doido. Segurava na grátis assim, conversava na grátis assim. Mas o militar foi assassinado em que circunstância? Portura. Ele estava preso. É. Isso foi informado pelo guardinha que, de vez em quando eu falava agora. A verificar, na primeira semana de novembro de 69, tinha um militar preso, um soldado ou marinheiro, eu acho que era marinheiro, que saiu daqui já morto. Agora, na extremidade, que eu estou falando, que aí a minha informação é de quem é cego, porque ficava encapuçado. Na extremidade do corredor, como eu conheci por aqui, tinha um banheiro, e aqui um latão que vivia cheio de urina e fezes, que várias vezes me afogaram desse latão. É porque o que o pessoal está referenciando aqui são sempre algumas coisas. Essas celas pequenas. Aqui eu tenho, dos 71, algumas celas um pouco maiores e essa chamada cela branca eu estou achando que não é aqui. A cela branca, pelo que foi dito, é desse lado. É. Pelo que eu lembro, se é essa que tinha o espelho falso, ele era por aqui. Justamente, a cela do espelho e a cela chamada cela branca. Aqui, que ficava a cadeira do dragão e as várias tinham assim, enfileiradas as várias, os magnetos. Todas as caixinhas pintadas de vermelho, que eles chamavam de pimentinho, que eram os aparelhos de choque. Amém. 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 Amém.